Oi galera, eu sou a Paola do blog Livros e Fuxicos e essa é mais uma edição da coluna na minha caixinha no Correio. Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu recebi de bacana no mês de abril. Vou começar pelos livros de parceria, em especial todos os livros que eu recebi da editora Novo Conceito. Bom, um dos lançamentos deles que eu recebi, que eu achei super bacana, recentemente agora que chegou, foi Boneca de Ossos, da Holly Black. Essa autora é bem conhecida pelos livros dela juvenis, apesar de eu ainda não ter lido nenhum. Mas esse aqui é um jovem adulto, eu acho que na realidade nem chega a ser um jovem adulto, é um infanto juvenil. Mas parece ser muito bom, eu já vi comentários positivos da galera que leu. O livro tem algumas ilustrações, mas a maioria mesmo é a história normal, então o pessoal pensa que por ser infantil ele é todo ilustrado, mas não. E parece ser uma história bem sombria e tudo mais, então tô bem ansiosa pra ler. Aí ele veio já com o selo Irado, que é o novo selo da editora pra livros mais pra jovens. E aí ele veio com uma cartinha, falando um pouco do livro, veio com esse envelope bacana, falando que aqui não é pra gente ter medo, a gente precisa ajudar. E veio também com essa super bolsa da editora. Muito legal mesmo, esse livro está na minha lista de prioridades para leitura esse mês. Também da Novo Conceito, o que eu recebi? 20 Garotos do Verão, da Sarah Ockler. Esse livro é muito bom, já tem resenha dele no blog. Quando eu recebi as novidades da editora, esta era uma das minhas prioridades de leitura. E aí embarcando que o mês passado eu tava numa onda meio de livros com capa azul, eu parti pra leitura desse aqui. Me surpreendi muito, eu sabia que ia ser emocionante, mas não achei que ia ser tão jovem e divertido. Achei que ia ser só aquele tipo de livro melodramático, mas não. Gostei bastante, acompanhei, dei uma lida lá na resenha pra saber mais, porque realmente é um livro super bacana. Aí também da editora, mais um da capa azul que eu li, foi Colin Fisher. É um livro que ainda não tem resenha no blog, vou ver se eu posto nessa semana ainda ou na próxima semana. E que eu gostei, apesar de não ter me surpreendido muito. Eu gosto muito de livros com esse tipo de tema, com algo que trabalha um autismo ou algum tipo de deficiência. Nesse caso aqui, trabalha com a síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo. E que eu já li em outros livros, como Passarinha, tem resenha no blog, galera, é muito bom. E o Projeto Rose também, que o personagem tem, o masculino tem síndrome de Asperger. E esse aqui também eu gostei, por abordar esse tema. E aqui o protagonista, ele é muito bom a desvendar as coisas, ou em números e tudo mais. E por isso faz dele um super mega power detetive. Mas, galera, ele é jovem, né, ele é novinho. Então, apesar de eu ter gostado do tema e da forma que ele foi abordado, eu não gostei tanto assim da construção do mistério do livro. Mas tô curiosa, porque o final dá um gancho aí pra um próximo livro, então... E aí, o que mais que chegou? Primeiro Amor, do James Patterson. Eu só li um livro desse autor, que foi o Diário de Suzana pra Nicolas, que eu adorei. É um livro ótimo, que assim, me marcou bastante. E do autor, então, como esse também é com foco no romance, estou curiosa pra ler. Apesar que eu vi alguns comentários de que o livro não é, assim, excepcional, ou que não traz nada de diferente, é um estilo de livro que eu gosto, com viagens e tal. Então, acho que eu vou gostar. O livro veio com um kit especial, que é com um livro, bóton, essa caixinha aqui bacana. E vieram também uma cartela de adesivos. Eu adoro livros que falam sobre casais que vão viajar e tal, então acho bem bacana. Da Novo Conceito também veio Mulheres que Escolhem Demais, da Lori Gottsler. Não sei lá se é assim. O selo é Novas Ideias, que tem muita parte de negócios e autoajuda. Esse é um livro que me parece ser autoajuda, apesar dessa autora já ter ganhado o prêmio de... já ser considerada autora bestseller com romance. Então, acho que deve ser uma leitura bacana, apesar de não fazer muito o meu estilo. Chegou também Desde o Primeiro Instante, que tem uma capa muito linda, trabalhada em cores incríveis, que parece ser um romance muito bacana de reencontro. Eu adoro esses casais que passam o tempo, eles se reencontram, estão em situações de vida que não permitem o amor florescer, mas que com o tempo eles acabam ficando juntos. Então, eu acho que eu vou gostar desse livro aqui. Também chegou Bob, Um Gato Fora do Normal. Eu não li nenhum livro dessa série ainda, mas tem resenha do primeiro no blog. E o diferencial desse livro é que ele traz umas fotos, umas imagens do Bob e do seu dono. Então, legal. Também veio Essa é uma História de Amor, da Jessica Thompson. Essa capa é muito estranha, mas esse livro tem uma cotação no Goody Reads muito boa, e eu vi já alguns comentários positivos. Ele tem uma cara de New Adult, um romance contemporâneo aqui, com dois... a narrativa intercalada entre o casal, entre os personagens principais. Então, estou bem ansiosa para ler. Esse livro também está na minha meta de leitura desse mês. Recebi O Lado Mais Sombrio, que é de uma descendente da Alice do País das Maravilhas. Então, pelo que eu entendi, a personagem principal fala com os animais, e eu não sei se ela vai voltar para o mundo da Alice, mas vai focar nesse contexto, que eu acho bem bacana. Então, também estou bem curiosa para ler. O problema é que eu ando fugindo um pouco de novas séries, ou novos livros sobrenaturais. Então, não sei quando eu vou ler esse livro, apesar de eu achar a premissa bacana. Recebi também O Menino dos Fantoshes de Varsovia, que parece ser um livro muito bonito. Ele tem como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial, e é de uma região, né, Varsovia, que o menino de 12 anos, ele encontrou um boneco, então ele começa a fazer um fantoche, um teatro de fantoches, e que, para aquela região que está tão devastada, tão triste, acaba sendo um bom meio de aquelas pessoas ficarem um pouco felizes. Mas aí aparece um soldado alemão, e não sei o que vai acontecer, então parece ser uma história muito bonita. Eu acho que livros que falam sobre a Segunda Guerra Mundial, quando eles são bem escritos, eles marcam demais os leitores. Então, assim, eu não gosto de livros nesse contexto que vão para o melodramático, que eles só querem fazer emocionar o leitor. Mas quando o livro é bem escrito e consegue emocionar, esses sim, aqueles bons, eu gosto, só preciso me preparar para lê-los. Recebi A Escolha do Coração, da Amanda Broke, parece ser um romance muito bonito, eu vi uns comentários bem bacanas. No momento não é muito meu estilo de livro para leitura, então, para quem gosta, esse livro está como prêmio no Top Comentarista de Maio. Recebi também The Live, do Felipe Colbert, que é um autor nacional. Gente, eu estou muito ansiosa para ler esse livro, também está na minha meta desse ano, dizem que o livro é ótimo. E ele é do Selo Novas Páginas, ó, verdinho, da editora, e aí são dos autores nacionais. Também de autor nacional, ainda da Novo Conceito, eu recebi Um Herói para Ela, da Lu Piras. Eu estou bem ansiosa para ler esse livro, e também tem cara de neoadute, e exatamente por esse motivo, por essa capa linda, e por eu já conhecer o trabalho da autora, esse livro está na minha prioridade, e vai ser lido ainda, não nessa semana que eu já tenho outro problema, mas na próxima semana, provavelmente. Outro livro que eu recebi é o Retrato, que ele tem um quê de romance ou aventura histórica, ele é o personagem principal, ele perde a mulher, e aí ele tem um negócio de restauração de livros antigos, e livros, aqueles livros clássicos, e aí parece que ele vai achar um gancho, um personagem principal, alguma pista sobre um livro perdido de Shakespeare. Então, tem todo um quê ali de aventura, mistério, mas também um teor histórico, então parece ser um livro bem legal. Apesar dessa capa ser meio simplesinha, né, gente? Podia ter sido melhor. E aí, recebi Os Solteiros, da Meredith Gostem, é um livro que tem como pão de fundo o casamento, mas é de uma pessoa, o casamento de uma amiga em comum, desse grupo de solteiros. Então, eu gostei desse dourado aqui do livro, ficou bacana, e apesar de não gostar de modelos, eu achei essa capa legal. Mas, desses últimos lançamentos da Novo Conceito, o livro que eu tô mais curiosa pra ler é A Rosa da Meia-Noite, da Lucinda Higler, Harley. Eu nunca li nada da autora, apesar de eu ter os outros livros dela aqui em casa, porque eles são gigantes, e aí eu me incomodo um pouco com livros que eu não consigo ler rápido, né, e ultimamente o meu tempo tá bem escasso. Mas a questão é que a sinopse, eu não li a sinopse desse livro, que eu não costumo ler inteira, mas o pedacinho que eu li já chamou a minha atenção, e eu tô muito curiosa pra ler. O que eu vejo muito de comentários dessa autora é que ela intercala muito bem o passado com o presente, então ela sempre traz alguma coisa do passado, seja uma carta, e nesse caso tenha, e nesse livro tem o caso da Rosa da Meia-Noite. E aqui eu vi a citação de 1911, aí o Império Britânico, então eu já gostei, e aí de uma descendente dela dos dias de hoje, então tô ansiosíssima pra ler. Aí da Suma de Letras eu recebi Entra Agora ou Sempre, eu não sei se eu mostrei pra vocês esse livro já, quando eu posto os livros no Instagram do blog eu fico meio confusa, ou seja, eu mostrei num vídeo. Esse aqui é a continuação de Entra Agora ou Nunca, eu amei Entra Agora ou Nunca, foi um dos melhores livros que eu li no ano passado, e aí eu comecei, assim que eu recebi, comecei a ler esse livro, mas eu tô com muito medo de ler ele, me decepcionar por eu ter gostado tanto do anterior. Então ele tá na meta de leitura pra esse mês, mas eu tô com muito, muito medo. Aí eu recebi Como Viver Eternamente, da Sally Nicholas, da Geração Editorial. O livro veio com esse, veio o livro, é lencinho de papel, porque a gente provavelmente precisa, e depois eu recebi separado uma cadernetinha também pra divulgar esse livro da autora e um outro que foi lançado pela Geração. Eu já li esse aqui, ainda no embalo dos livros da capa azul, e eu vou postar resenha ainda essa semana, fiquem de olho, o livro é muito bom, gente. Assim, eu não chorei, eu chorei só um pouquinho uma parte, mas assim, não foi de soluçar, mas a mensagem dele é bem bonita, de um garotinho que tem câncer, ele tem leucemia, terceira vez que a doença ataca ele, então ele sabe que dessa vez ele vai morrer. E aí, num dia na aula, numa aula que ele tem em casa, a professora fala pra eles começarem a escrever sobre histórias, e aí surge a ideia de escrever um livro. E aí ele começa a escrever histórias do dia a dia, então, é como um garotinho de 11 anos ver a rotina dele, o que é mais importante, mas também sobre os problemas familiares, a tensão da doença, o medo da morte, as questões de você não saber pra onde você vai, e tudo mais, então, ao mesmo tempo que é leve, porque é um garotinho que tá narrando, e você lê muito rápido, é um tema muito pesado, então, é uma história muito bonita, e eu gostei bastante da forma da autora escrever. Aí eu recebi da Arqueiro uma surpresa, não tinha solicitado esse livro, que foi Os Assassinos do Cartão Postal, do James Patterson, ele veio o livro, esse envelope todo trabalhadinho, e o cartão postal, o marcador, deixa o livro aqui. Eu, como eu falei pra vocês do James Patterson, eu só li o diário de Suzana para a Nicolas, opa, nunca li nada dele de ação, então, na realidade, gente, vocês conhecem o blog, acompanham o blog, sabe que ação, pra mim, só quando tem romance, tipo, eu divulgo. então, eu nunca li nada nesse estilo, assim, puramente suspense e tal, então, não sei o que esperar, mas eu vou ler esse aqui, exatamente pra isso, pra me desafiar, ler um pouco, sair um pouco da minha zona de conforto. Falando em zona de conforto, eu recebi um outro livro também de surpresa, só que agora da Intrínseca, que é pra, assim, pra falar com os blogs, que conseguiram parceria recente com a editora, é como se fosse um presente de boas-vindas. E aí eu recebi O Segredo do Meu Marido, e esse livro, por mais que tenha essa capa fofa, todo mundo fala que tem, que é de suspense, então, eu acho que eu vou me surpreender, até porque não é o tipo de livro que eu costumo ler. E aí veio o livro, esse marcador de rosa, flor, muito lindo, um cartão assinado pelas meninas que comandam a parceria da Intrínseca, um sabonetinho, com um cheiro muito gostoso, aqui, e uma bolsinha do livro. Muito lindo, esse livro também tá na minha lista de leitura desse mês. E o último livro que eu vou mostrar pra vocês, de parceria, é um livro que já tem vídeo no canal, vou deixar o link aqui, pra quem quiser conferir, então eu não vou falar muito, que é o Hyperbalancer Help, da Planeta. É um livro dividido em módulos, eles lançaram um desafio, a gente escreveu uma carta pro nosso eu daqui 10 anos, a minha carta tá aqui, e foi um livro que eu gostei bastante, bem divertido de ler, tem resenha, tem vídeo, então, confere lá pra quem tiver mais curiosidade. E eu vou mostrar duas cartinhas muito lindas que eu recebi, que eu fiquei muito feliz. Primeiro da Fívia, eu conheci ela por meio do blog da Gêmea, ou Minha Vida Literária, ela é colunista lá, e é uma querida, é muito legal quando a gente se identifica com as pessoas assim, não só pelos gostos literários, mas pela maneira de ser. E aí, eu conversando com ela, ela me mandou os marcadores que queria muito, muito querida. Primeiro, é esses dois aqui da... que eles são aqueles tags pra porta de leitura, né, da Universo dos Livros, que é do Amante Finalmente, eu não perturbe, estou com o Amante Finalmente, e aqui atrás, eu estou disponível para as conversas inteligentes, e os livros da editora. Então, eu estava louca nesse mega marcador, e ela me mandou, gostei demais. Tem uma cartinha, com vários marcadores, cartões, 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 mimos, muitos mimos, aqui, adorei, adoro, adoro, aqui, com mensagens, cartinhas, super fofas. Aqui o recadinho, e a cartinha que ela me mandou. Muito fofa. Cidia, muito obrigada, eu gostei demais, agradeço de coração pelo carinho, você é uma fofa, viu? Super beijo. E aí, outra fofa que me mandou, que eu conheci recentemente também, no meio, por meio dessa vida, da blogosfera literária, é a Cíntia, a gente começou a conversar, faz muito tempo, mas ela tem um blog super fofo, com várias dicas de leituras também, super bacanas, vou deixar o link aqui, para quem quiser ver. Ela me mandou essa cartinha, aqui, para a gente fofocar, e me mandou, dois livros de presentes, que, gente, sério, eu amei, eu queria muito, primeiro, primeiro é A Austelândia, da Shannon Halle, que foi lançada agora pela Record, eu já li, nessa onda de livros, com a capa azul, que eu falei para vocês, eu adorei, logo tem resenha no blog, eu me diverti demais, com essa leitura, foi super gostosa, e também me mandou, um livro que, sem dúvida, é um dos livros mais bonitos, que eu tenho agora, na minha estante, e que eu já queria, faz muito tempo, que é Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, com essa capa dura, e essa jacket linda, 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 gente, olha, que perfeita essa edição, muito, muito fofa, aqui sem a jacket, para vocês verem, ó, capa dura, que bonita, a lateral, e aqui, a parte interna, linda, gostei demais, muito obrigado mesmo, sentia você uma querida, adoro conversar com você, obrigado pelo carinho, viu, pelos livros, pelo presente, você é muito especial, beijo, bom gente, essa é a minha caixinha de correio, super mega power recheada, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, beijinho, tchau, 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 Obrigado.